Ele tinha um gravador sempre à mão e muita coisa pra dizer. Quem foi Mário Juruna, o primeiro deputado indígena do Brasil? A luta e as ideias do líder Chavante são temas deste De Olho na História. Eu sou a Luma Prado e vamos juntos em mais um programa do De Olho nos Suralistas. A história que a história não conta Do avesso do mesmo lugar Na luta que a gente se encontra Quando eu, né, treino político E muita gente que achava Falava, assuma, contra Juruna Gente falava Imagina como que Juruna vai dentro na plenária Imagina índio o que vai resolver na plenária Imagina como que índio vai representar índio E eu quero saber Imagina o que que branco representa aqui no Brasil Vocês estão ouvindo esse discurso? Quem discursa? No dia 19 de abril de 83 É Mário Juruna Primeiro indígena A ocupar uma cadeira no parlamento brasileiro Em plena ditadura civil-militar O indígena Chavante Foi eleito deputado federal Pelo estado do Rio de Janeiro Com seu gravador em punho Ele usava esse gravador de todo canto A tiracolo Pra gravar tudo o que o branco diz Costumava dizer Essa história de envolvimento De Mário Juruna na política nacional Começou na década de 70 Quando ele lutava Como cacique Pela demarcação da terra Chavante E assim ele passou a percorrer Os gabinetes da FUNAI em Brasília Em 1980 Ele já tinha conquistado certa notoriedade E ele foi eleito Para representar os interesses Dos indígenas brasileiros No quarto tribunal Bertrand Russell Que julgou casos de genocídio E atinocídios De povos originários Por todo o mundo Em 1982 O cacique se interessou Pela política institucional E resolveu se candidatar E foi eleito deputado federal Pelo Rio de Janeiro Primeiro integrante Dos povos originários Ao ocupar as cadeiras da Câmara Foi eleito durante A ditadura civil-militar Como sabemos Período extremamente violento Em que pelo menos 8.350 indígenas Foram mortos em massacres Remoções forçadas Torturas Contágio de doenças Dentre outras atrocidades Entre discursos contundentes E polêmicas De quebra de decoro O deputado Chavante Denunciou esquema de corrupção No pleito de Paulo Maluf A presidência Acusou a FUNAI De estar distante Das realidades indígenas E criou uma comissão Chamada Comissão Permanente do Índio E como você deve imaginar Ele sofreu resistência no Congresso Depois desse mandato Nunca mais Ele foi eleito Tentou se fazer presente Na Assembleia Nacional Constituinte Mas não obteve sucesso Em nenhuma outra eleição Apesar, claro De ter continuado Lutar pelos direitos Dos povos indígenas E é digno de nota Que embora Oito indígenas Tenham se candidatado À Assembleia Constituinte De 87 e 88 Nenhum foi eleito Apesar disso A luta Fora dos gabinetes Os indígenas Se fizeram muito presentes E conseguiram aprovação Do capítulo dos índios Que é uma conquista histórica Dos direitos territoriais indígenas Depois de Juruna Apenas em 2018 Tivemos uma sucessora Joênia Wapichana A primeira mulher indígena parlamentar Talvez ele pode representar Mais e melhor Em qualquer deputado Em qualquer assinador Em qualquer presidente Da república Eu não sou PDT Eu não sou PMDB Eu não sou PT Eu sou homem Sempre viveu Independente Eu sou Juruna E homem do povo E muito obrigado A vocês companheiros De Olho na História É um programa semanal Do De Olho nos Ruralistas Você pode ajudar A manter este observatório Sua equipe E suas pesquisas Conheça também O programa De Olho na Resistência Toda quinta-feira Em nosso canal Aperte lá o sininho De Olho na História De Olho na Resistência De Olho nos Ruralistas Aperte lá o sininho Aperte lá o sininho